Durante a semana passada, a energia eólica produziu-se energia para abastecer 809 mil habitações, para a energia solar fotovoltaica, 121% das necessidades de uma família da região de Lisboa e para o solar térmico de 68% das necessidades também de uma família da região de Lisboa, com uma instalação padrão. Para a região de Lisboa, o solar fotovoltaico produziu 86,2 kWh de energia, o que corresponde ao consumo não só dessa família, como do frigorífico do vizinho.